Atenção gente, olha no bairro Mosqueiro, zona de expansão, a bronca é por causa da mudança de trânsito aos domingos. O que que aconteceu? O movimento aumentou e com isso o risco de acidentes está maior. E havia necessidade dessa mudança, mas também as adaptações e tudo mais. Como é que ficou isso aí? Balança, balança aí. Aos domingos e feriados, os condutores que passam pela rodovia José Sarney no sentido Orla Mosqueiro estão sendo desviados para a rodovia dos Náufragos. O problema é que a via não possui a infraestrutura necessária para receber todo o fluxo de veículos. A rodovia já recebe um trânsito muito grande, desde a construção das pontes que levam as pessoas ao litoral sul do estado. E agora com essa mudança tornou-se mais difícil ainda. O aumento de carros aprofunda um problema que já existia há bastante tempo. Muitos acidentes já aconteceram pela falta de acostamento e sinalização. Rinaldo perdeu o pai em um atropelamento. É exatamente num período de carnaval, com um fluxo muito grande do trânsito e sem o acostamento. Houve um bloco na época, houve um bloco que fez um cordão com as pessoas dentro do bloco. E meu pai veio logo atrás e não teve como passar, porque as pessoas também não tinham como ir para o acostamento. Veio um carro, provavelmente com um cara bastante embriagado, e atropelou várias pessoas. Sete pessoas saíram feridas, um ferido mais grave, com a perna machucada, e duas pessoas da comunidade foram mortas. Entre elas, o meu pai e um amigo que mora mais aqui na frente. Aí foi fatal. De imediato, a gente ainda tentou dar socorro. Teve uma mobilização muito grande e até perigosa na avenida, mas já não havia mais o que fazer. E de lá para cá, o que a gente observa é que nenhum cuidado foi tomado para essas coisas não acontecerem. O único cuidado que acontece é o medo que a comunidade tem do trânsito na região. Os moradores enviaram ofícios a todos os órgãos do governo do estado envolvidos na mudança. Eles pedem explicações sobre a situação. Mas se não obtiverem resposta, tomaram medidas mais enérgicas. Nesse primeiro momento, fizemos uma reunião e decidimos expor nossa insatisfação por meio de faixas. Num segundo momento, nós iremos nos reunir novamente para ver quais serão os próximos passos. Então, vamos lá.